Graças e paz, irmãos. Boa noite. Gostaria que você abrisse, por favor, sua bíblia comigo, em Atos 16, 16 a 34, texto que trata de uma tentativa de suicídio. E eu quero, usando esse texto, trazer para vocês uma reflexão hoje sobre quando viver se torna uma angústia. Podendo, coloque-se em pé, por favor, e eu gostaria que você abrisse comigo, Atos 16, 16 a 34. Esse é o texto, nós vamos refletir, talvez eu não consiga explorar a mensagem toda, mas eu quero começar e trazer para você o início de uma reflexão nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Atos 16, 16 a 34. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim, estes homens são servos de Deus altíssimos e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu te mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apedrejaram, apresentaram a essas autoridades romanas e disseram, estes homens são judeus e estão provocando desordem em nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos, não podemos aceitar estes costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com várias. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam, os presos, se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto. Não faça isso! Todos nós estamos aqui! Aí, o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Vamos orar? Jesus, que intervenção maravilhosa! Na hora de um suicídio, o Senhor levantou um servo do Senhor para liberar a vida. Clamo para que, nessa noite, o Senhor libere vida nas pessoas que estão aqui e em tantas outras vidas, as quais têm tido ideações suicidas no nome de Cristo Jesus. E nós clamamos que hoje o Senhor detenha a morte e libere vida no nome de Jesus. Amém. Por favor, pode se assentar. Talvez você nunca viu esse texto com esse olhar. Olhar de uma ideação suicida, não é verdade? Irmãos, há mais motivos, infelizmente, para tanto suicídio até mesmo do que quantas vítimas. Então, se nós olharmos, nós vamos deparar com muitas razões, muitas causas, muitas explicações. E talvez as explicações e as causas são tantas quantas vítimas de suicídio. Nós tivemos há dois anos atrás, com precisão, talvez um ano e pouquinho, o jogo, a baleia azul, quando o seu jogador, persuadido e também refém de um tutor, de um mentor, era levado a trazer dano ou causar dano à sua própria vida, levando alguns até mesmo ao suicídio. Suicídio é uma coisa que sempre existiu, mas que tem crescido. E a Bíblia diz que, nos últimos dias, as coisas iriam de mal a pior. E talvez você nunca tentou o suicídio, mas é bem provável que uma situação difícil como essa do carcereiro, talvez te afligiu de tal maneira que você, por um momento, pensou em desistir da vida. Situação como essa. Esse carcereiro não estava depressivo, não estava com nenhuma psicopatia, não estava com nenhum problema de ansiedade, mas ele estava com um grande problema, e o problema dele era diante das autoridades, as quais estariam sobre ele, e ele tinha que prestar conta. Das vítimas vêm, então, os gritos dolorosos de desesperança, solidão e obstinação. Você já esteve com alguém que perdeu um parente por meio do suicídio? Ano passado nós perdemos duas pessoas na nossa igreja, com exata precisão, pessoas que tinham uma íntima relação, uma relação de matrimônio, não é isso, pastor? Infelizmente. E aí, talvez você está passando por esse drama justamente agora, você que me assiste agora pela rede mundial de computadores, talvez você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você é mulher, você é marido, você é esposa, talvez você já pensou em dar fim à sua própria vida. Cada um de nós enfrenta as suas experiências da sua maneira, experiências dolorosas que às vezes mexem muito e muito conosco. A Bíblia diz lá em Gálatas que, olha o seguinte, olhe para si mesmo para que você também não seja tentado. Todos nós somos tentados de várias maneiras. O carcereiro aqui foi tentado nesse exato momento, quando teve a percepção de que estaria com a sua vida sob ameaça, ele tentou-se contra a sua própria vida, ele foi tentado a um suicídio. E por pouco, ele se suicidava. Ninguém está isento das tentações, da desesperança, solidão, obstinação e até mesmo sentimento de desistência. Ninguém, absolutamente ninguém. Hoje o pastor Gidea apresentava para nós alguns heróis que nós apreciamos na própria palavra de Deus. Gente que por um momento tentou desistir da própria caminhada. Somente nossa fé em Cristo oferece então liberdade e vida para cada uma das nossas necessidades. Claro que quando nós solidificamos a nossa vida, apesar das traições, apesar dos abandonos, apesar das lutas e dos lutos, a gente tem como andar um pouco mais. Mas essa é a realidade humana. Nós estamos sujeitos a esses intempéries da vida. Como o pastor Gidea falou há pouco, enquanto esperamos, lidamos com dores, luto, desesperança. Então, não fosse pela graça de Deus em Cristo, haveria ainda mais suicídios. Mas pela graça de Deus, a gente vence. E a gente tem pessoas que dizem, calma aí, estamos todos aqui. E esse texto tem muito a nos ensinar sobre essa angústia que muitas vezes toma conta de nós. Ou seja, quando viver, torna-se uma verdadeira angústia. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte, a desesperança mata a vontade de viver. A desesperança mata a vontade de viver. Uma pessoa sem esperança pode perder a vontade de viver. Você pode ter as suas razões, seus motivos, e talvez usar a sua filosofia para explicar a causa do suicídio. Mas, em setembro de 2015, foi criada aqui pela CVV do Brasil, Centro de Valorização da Vida, e mais a Secretaria de Saúde do nosso país. O dia, o mês chamado Setembro Amarelo, cujo dia 10 é o dia onde nós homenageamos as vítimas do suicídio. E o suicídio está em todo lugar. O suicídio está no cárcere, como nesse caso aqui. O suicídio está na maternidade, o suicídio está dentro do clero, está dentro da igreja, está no altar. O suicídio está muito próximo a nós. Talvez nessa noite aqui tenhamos pessoas com ideações suicidas. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão vivendo situações de extrema dor, onde, de fato, a constatação é estou tremendamente desesperado. A desesperança tomou conta do meu viver. E quando a desesperança toma conta de alguém, a desesperança mata a vontade de viver. O carcereiro aqui se viu totalmente desesperançoso. O que é que vai ser de mim? Os meus presos fugiram. Os meus presos já não estão aqui. Logo, eu terei que prestar conta desses homens. E o que é que vai ser de mim? Interessante, irmãos. Helmut Ticket disse o seguinte. Olha só o que esse escritor falou. Há muitos suicídios. Não porque as pessoas têm muito pouco dinheiro ou sofrem decepções do amor, mas porque perderam o sentido da vida e se viram confrontados por uma parede negra. Muitas pessoas pensam no suicídio. Porque perderam a esperança da própria vida e se depararam com uma parede negra, um muro. Parece que não havia solução para os problemas que eles enfrentaram. Ou que eles enfrentam. Ou que essas pessoas enfrentam. A sensação é essa. Eu, de vez em quando, lido com pessoas. As pessoas falam assim. Hoje mesmo, o cara acabou de escrever para mim aqui. Eu atendi uma pessoa mais cedo e eu confrontei. E como conselheiro, cabe a nós confrontarmos. E é interessante que mais tarde essa pessoa mandou para mim agora no Instagram. Agora há pouco. Pastor, quando eu olho para a minha própria vida, a sensação que eu tenho é de dar fim nela. Eu escrevi. Eu te entendo. Eu te entendo. Então, às vezes, nós estamos assim. Às vezes, a sensação é que eu não consigo lidar com isso. E o que eu vou fazer? Parece que não há solução para os problemas dos quais nós estamos passando. É assim a sensação que você tem? Talvez você está passando por uma luta que se arrasta há anos à mesa. Aquelas coisas crônicas que muitas vezes batem a alma. Me lembro de um caso que aconteceu esse ano. E essa senhora me segue no Instagram. E o marido dela se suicidou. Não estava deprimido. Mas esse homem estava com as questões numa área comercial onde se comprometia outras pessoas. No Japão, por exemplo. Na Ásia. É comum o suicídio. Até uma questão de honra. Mas em todo lugar, a todo instante, nós estamos convivendo com isso. E nós, cristãos, não podemos deixar de falar. Aliás, aquela ideia que diz que você não pode falar porque se você falar vai instigar é falsa. A verdade sempre liberta. A informação sempre liberta. Agora, como é que você lida com essa verdade? Não é uma informação que te impulsiona a uma ação. Aliás, boas informações, sim. Me acompanha no Instagram. Por favor, Roberto T. Santos. Você vai ver coisa boa que eu produzo seis e meia. Essa semana eu estou falando sobre a fala. Claro que se você semear coisas boas a seu respeito, a respeito de alguém, você vai impulsionar alguém a viver melhor e agir melhor. E coisas ruins tendem a fazer o contrário. Mas não é uma informação que vai gerar. Irmãos, superado por um desespero insuportável, o indivíduo muitas vezes se sente o quê? Se sente em uma situação sem saída. E o suicídio muitas vezes parece ser a única opção. Olha aqui a situação deste garceria. Nós estamos estudando um caso. Nós não estamos fazendo análise psicológica, nem psicanalítica, mas estudando um caso à luz da palavra de Deus. Um homem que se viu sem solução. Ou seja, não precisa muito. Não precisa muito. E você talvez diga é frescura. Depressão não é frescura. TAG não é frescura. Ideação suicida não é frescura. Só quem esteve, quem sentiu, sabe o que de fato isso é. Eu já tive TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E uma das coisas que eu pude tirar daquele momento que ainda trato foi a sensibilidade de lidar com pessoas depressivas, pessoas ansiosas e pessoas com suas múltiplas psicopatias. Então não é frescura. Talvez uma situação como essa, uma perda, um prejuízo, um luto mal resolvido, pode levar a um sentimento de desistência. Interessante que Albert Camus falou o seguinte, olha que interessante, matar-se faz, matar-se equivale a confessar. É confessar que a vida é demais para você ou que você não a entende. Às vezes quando nós os matamos ou queremos matar, nós de fato estamos confessando que a vida é demais. Ou então que a gente não a entende. Olha que coisa interessante, eu transferi aqui uma poesia. Quando a vida é infeliz e a esperança é muda, o mundo diz vá e o túmulo diz venha. E às vezes é isso que nós estamos ouvindo. O mundo fala vai ou então vá e o túmulo diz vem. E às vezes nós estamos ouvindo essa música. E às vezes nós não percebemos o que é que os nossos filhos estão ouvindo, não é verdade? Como eu sei que não vou concluir a mensagem, vou ficar só no primeiro ponto mesmo. Por exemplo, gente, adolescente ama ficar no quarto, mas você não pode abandonar seu filho, nunca. E às vezes nós pais abandonamos nossos filhos naquela pseudo-ideia, pseudo-de compreensão. Adolescente gosta de ficar isolado, mas você não pode abandoná-lo. Na pandemia o que é que aconteceu? Muitos pais acabaram instalando uma TV no quarto e esse filho já não socializa mais com esses membros. Ele tem a vida paralela dele lá quase que em Nárnia. E aí a sensação que produz nessa criança, nesse júnior, nesse adolescente é de abandono total. E o que é que o abandono produz? João capítulo 15 fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai agricultou todo o ramo que estando em mim não der fruto. Então, muitas pessoas às vezes estão conectadas e não produzem. Diz lá que ele o corta. Cortar ali não é o ato de perder a salvação. É tirar da posição de baixo, levantar e colocar para receber sol e chuva. Versículo 3 fala, todo o ramo que estando em mim dá fruto, ele o corta e limpa para que dê mais frutos ainda. Ou seja, ele tira os brotos, ele tira as folhas secas, tira aqueles galhos ruins e propicia limpeza. Versículo 8 fala, mas, um tipo de ramo, ele então corta e lança. Tem gente que não submete. Aí ele ajunta, seca e lança no fogo. Tem gente que não submete. Por exemplo, uma aplicação que eu tiro de João 15 nesse tema de hoje é, quando nós nos tornamos úteis, nós nos curamos da nossa depressão. Quando nós nos sentimos inúteis, daí os bingos, é um sentimento de depressão que invade a nossa alma. E não existe coisa mais depressiva do que o sentimento de inutilidade para quem aposentou, para quem não tem o que fazer. E o aposentado, muitas vezes, vai fazer o quê com a grana que tem? No bingo. Porque é um sentimento de inutilidade. Então, se você não quer entrar numa depressão a ponto de se sentir inútil, envolva-se em alguma coisa, envolva-se com Deus, envolva-se numa obra, envolva-se no ministério, torne-se útil no nome de Cristo Jesus, irmãos. Ou seja, esta é a atração mortal do suicídio. O mundo diz, vai, e o túmulo diz, venha. E nós, às vezes, ouvimos essa música. Ou seja, o carcereiro filipense aqui foi acordado pelos estrondos de um terremoto. Um terremoto, gente. Você consegue imaginar a cena? Eu leio esse texto, mas é um negócio assim, diferente, né? Um terremoto subterrâneo. Porque Paulo estava lá embaixo, na cadeia, assim, um negócio quase que cavado na rocha, ok? No fundão. E ali acontece um terremoto. Ele está dormindo. E quando ele acorda com o terremoto, ele vê o quê? Os buracos vazios. Abertos e vazios. E ele, então, não viu ninguém. E ele, então, pega uma espada e fala, eu vou me matar. Eu vou me matar. Buracos vazios foram deixados em sua prisão. Saídas para os prisioneiros. Eu vou me matar. Irmãos, a situação foi desesperadora. Diz aqui que ele desembaiou a espada e estava prestes a se matar, supondo que os prisioneiros tivessem escapado. O que é que se escapou da sua vida? Qual controle você vinha exercendo sobre certas coisas e você agora já não tem mais controle? O que é? Qual a sensação de impotência que invade a sua alma? Você que nos assiste agora pela oitava TV no YouTube. Irmãos, coisa ruim. Ele desembaiou a espada para se matar. Talvez você nunca olhou dessa maneira, não é verdade? Mas uma situação como essa pode levar uma mulher, pode levar um homem, pode levar um filho. Mas o mais interessante é que Paulo impediu o suicídio. Não se machuque. Estamos todos aqui. Irmãos, que palavra de vida. Vendo que os apóstolos poderiam ter escapado, aquele homem tenta se suicidar. Mas Paulo, que ficou juntamente com os demais, prisioneiros, porém agora livres, ele então dá uma ordem, não se machuque, não faça isso. Oh, irmãos, o que devo fazer para ser salvo? É aí que a vida desse cacereiro começa a mudar. eu não sei se esse homem já vinha com um quadro depressivo, não sabemos. E não cabe a mim analisar esse homem, levar esse homem para o divã. Não dá para fazer uma investigação, uma anamnésia póstuma dele, chamar um psiquiatra aqui, doutor Ismael, por exemplo, ou Cândido. Não dá. Se esse homem já trazia umas tretas com a mulher, se esse homem tinha um problema com os filhos, não se sabe. O episódio é estou lascado, porque agora minha cabeça vai rolar. Porque uma vez que os prisioneiros fugiram, eu vou também ter que morrer. E eu prefiro me autos, eu prefiro me matar, não matarás, do que ser morto. Mas Paulo ali intervém. Paulo intervém e diz, não faça nada. É quando Jesus entra na vida daquele homem. Ou seja, existe solução, tem como a gente experimentar no setembro amarelo, no outubro negro ou no agosto mesmo do cachorro doido. Tem como a gente experimentar a vida no nome de Cristo Jesus. Amém? Não cause dano em você. É fundamental que você levante a sua voz agora por meio do Instagram, do WhatsApp, por meio do Face e você diga, não faça mal, você tem como você sair dessa no nome de Cristo Jesus. É o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Não atente contra a sua própria vida. Mesmo que você tenha tido ideação suicida, mesmo que você tenha pensado sobre isso, Deus diz para você hoje, não faça mal contra si mesmo, não se machuque, porque tem saída no nome de Cristo Jesus. O que devo fazer? Indagou o carcereiro ávidamente. Os presos, então, passaram de uma situação desesperadora e sem saída para esperança em Jesus Cristo, salvo do desespero. Irmão, o primeiro ponto que eu tratei com vocês aqui hoje foi que infelizmente, infelizmente, a desesperança mata a vontade de viver. Eu quero, então, fechar esse ponto porque já que não vai dar para a gente continuar trazendo para você um desafio nessa noite no nome de Cristo Jesus. Onde você tem colocado a sua esperança? Se você tem colocado a sua esperança como o carcereiro havia colocado na possibilidade do sucesso de passar a noite e ver que no dia seguinte aqueles presos estariam ali ainda, se você tem colocado a sua esperança na questão conjugal, você sabe que tudo falha, tudo falta, tudo passa. Aliás, seus problemas também vão passar no nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar você hoje a colocar sua atenção em Jesus, Jesus somente. Volte sua atenção, irmãos, no nome de Cristo Jesus para Deus. A tragédia do suicídio se aprofunda porque envolve esperança mal direcionada. Pessoas que têm a esperança, mais mal direcionada tendem a ter uma ideação suicida quando a desesperança é frustrada. Um adolescente toma uma overdose porque seu namorado termina seu relacionamento, por exemplo. Já ouvimos isso. Um idoso encerra tudo após ouvir a notícia do câncer. Já ouvimos isso, já vimos isso. Um empresário se destaca, vai à falência, se suicida. É um exemplo que eu tive esse ano, infelizmente. Cada um enfrenta a perda significativa de uma maneira. E como é que você tem enfrentado as suas perdas? Ou seja, toda vez que eu coloco a minha esperança ou toda vez que eu pego a minha esperança e a direciono mal, quando ela falha, eu estremeço. E uma vez que eu me estremeço, você sabe, muitas coisas passam pela minha cabeça, inclusive a que passou pela cabeça do carcereiro. Irmãos, o que foi perdido tornou-se o banco o qual todas as pessoas têm depositado a sua confiança, a sua esperança. e de repente esse banco é levado à falência e o que é que nós ou essas pessoas experimentam? Um total desespero. Ou seja, a esperança mal direcionada gera desesperança. Vou repetir para você. A esperança mal direcionada gera desesperança. Onde você tem colocado a sua esperança? Coloque a sua esperança em Jesus. assim, quando o mal chegar, e esse mal chega, como foi dito aqui hoje, enquanto esperamos, quando esse mal chegar, Lafayette, você não será abalado no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Volta sua atenção para Deus que conhecemos em Jesus Cristo. Sua esperança estabilizadora é uma âncora segura e constante da alma, conforme Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Ou seja, uma vez que a desesperança mata a vontade de viver, a esperança da vontade de quê? A esperança da vontade de viver. Amém, irmãos? Então, pegue sua esperança, direcione sua esperança para Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é a única esperança certa. Nós precisamos compreender e canalizar toda a nossa esperança para lá. A solidão, então, mata a vontade de viver. É isso mesmo. Ou seja, o isolamento é letal. Por isso que João, capítulo 15, diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto e ele é lançado fora, a ideia ali é sentimento de inutilidade. Você precisa se envolver. A solidão não faz bem para ninguém. A Bíblia diz que não é bom que o homem, que o ser humano, fique só. Irmãos, interessante que tem um psicólogo chamado Wayne Woltz, ele diz o seguinte, tenho observado muitos casos de suicídio, estou singularmente impressionado que cada pessoa morreu sozinha. Olha que interessante. É isso mesmo. ninguém morre coletivamente. Só Tim Chones aqui nas Guianas Francesas, não fala em memória. Aliás, ali não foi eu vou morrer com você. Foi um líder que convenceu um cara carismático. Mas todo mundo morre sozinho. Ou seja, a solidão, ela é extremamente letal. Vou repetir para você que está me assistindo agora pela Oitava TV. A solidão é extremamente letal. Não é bom você ficar só. Se você está sozinho, ligue o 31-3449-8600 e agende um atendimento com um dos pastores. Ou comigo, com o pastor Gideal, por exemplo. Ou o pastor Jeremias, ou qualquer outro pastor. Abre o seu coração e fale do seu coração. A Escritura afirma o seguinte, nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo. Romanos 14, 17. No entanto, pode se sentir muito sozinho e isso mata a vontade de viver. Quando nós estamos com o sentimento de isolamento ou isolados, quando nós estamos sozinhos, às vezes nós somos invadidos com essa vontade de nos matar. Porque o isolamento é letal. Vou repetir para você, o isolamento é letal. O isolamento é letal. Cuidado com o bullying. Cuidado com o isolamento que você provoca intencionalmente, talvez, até no seu cônjuge ou nos seus meninos, ainda que você não tenha pensado dessa maneira. Deus disse que não é bom para que o homem fique só. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então nós precisamos de outras pessoas, irmãos, para quê? Porque nós sozinhos não damos conta. Paulo estava aqui. Silas estava aqui. Outros presos estavam aqui. Paulo estava cantando. Paulo estava bem. Paulo estava cantando. Você está sozinho? Está sozinho? Você se sente sozinho agora? Ligue para a gente. Se você quer meu celular, te dou 992058915. Eu te escuto ainda hoje. Ou entra no meu Instagram que nós vamos falar essa noite toda no nome de Jesus. Procure alguém. Abre o coração para alguém. Porque a solidão ela é letal. É letal. Recuse a incubar com seus problemas. Vai dar o quê? Você sabe o que vai dar? Vai dar bicho. Isso vai produzir bolor delirante, intragável, doentio. Vai gerar depressão. A solidão, incluindo o isolamento emocional, mata a vontade de viver. Não só a desesperança mata, mas a solidão também mata. Muitas vezes sentimos-nos culpados. Interessante que Judas, sentindo-se culpado, outro episódio aqui, irmãos, a luz da palavra de Deus. Judas sentindo-se culpado, culpado, diz aqui, o texto sagrado, voltou aos seus líderes, seus pares ali, seus traíros religiosos, e tentou reencontrar o quê? Um reembolso por sua traição. Então, seus colegas de pecado, o que fizeram? Deram uma oferta para ele. O que é isso para nós? Interessante. Mateus 24, capítulo 27, versículo 4, fala disso muito bem. Interessante. Irmãos, às vezes nós não atentamos para isso. O que é que Judas fez depois? O que ele fez? Ele foi e suicidou. A culpa. A culpa. Então, não é bom que você esteja o quê? Sozinha, sozinho, no nome de Cristo Jesus. Então, querida, querida, você que me escuta aqui, coloca sua esperança em Deus. Sabe por quê? A esperança mal desesperada, ela produz desesperança. E a desesperança mata. O isolamento também mata. Por isso você precisa de mais alguém. ligue para alguém nessa noite. Ligue para Deus. E o Senhor está aqui no nome de Cristo Jesus. Bom, como eu falei, vou ficar só no primeiro ponto. Em outra ocasião, se Deus quiser, eu tratarei o segundo e o terceiro ponto. Gostaria que você se colocasse em pé agora no nome de Cristo Jesus. E eu quero fazer um apelo com movimento físico hoje. Físico hoje. Sério. Eu quero chamar você aqui à frente agora você que foi tocada com essa mensagem que está passando por um momento de desesperança total. Vem para cá agora enquanto eu vou falando. Se você se encaixa nessas palavras. Você que já passou, já pensou em dar cabo a sua própria vida, vem para cá agora no nome de Cristo Jesus. Você que tem um parente, uma menina, um menino, você que tem alguém assim que já pensou de desistir da própria vida, eu quero orar por você aqui agora presencialmente no nome de Cristo Jesus. esse é o momento de enfrentar esse grito da alma, esse momento. Talvez você está aí depressivo num quadro agudo que se arrasta e talvez você conheça alguém. Tá bom? Eu quero orar por você. Então sai do seu lugar, vem aqui agora. É isso mesmo. Literalmente, vem aqui agora que eu quero orar por você aqui no nome de Cristo Jesus. Quero ser o instrumento como Paulo foi naquela noite no nome de Cristo Jesus. Vem para cá e vem orando. Se você está com medo, vem para cá. Sabe por quê? Existe coisa mais terrível do que conviver com esse sentimento. Encara agora que tem que encarar aqui. Encara você mesmo, você mesmo. Nós vamos orar por você no nome de Cristo Jesus. Muito mais do que um setembro amarelo é um setembro de vida no nome de Cristo Jesus. Amém? Um setembro de vida. Deus te abençoe, filho. Um setembro de vida. Eu gostaria que você colocasse a mão agora no seu lado esquerdo do peito e que você orasse comigo por favor. Você que está aí agora me acompanhando pela Rede Mundial de Computadores no YouTube, você que está assistindo agora, você pode fazer essa oração comigo também. Senhor Jesus, eu redireciono minha esperança no Senhor. Eu decido nessa noite abandonar o isolamento e eu convido o Senhor para andar comigo. Eu recebo o teu perdão e a tua vida nessa noite no nome de Cristo Jesus. Tire de mim toda culpa, toda ideação suicida, Senhor. E eu clamo por saúde do Senhor nessa noite sobre mim no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo de mim mesmo o desejo de morte e eu quero nessa noite experimentar um desejo de vida, de esperança no nome de Jesus. Por isso, Deus entra na minha alma agora e faça um reboliço. Reordene tudo para a glória do Senhor no nome de Jesus. E eu quero não só repreender a morte, mas semear a vida no nome de Jesus para a glória do Senhor. Por isso, coloque um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao Senhor no nome de Cristo Jesus. E eu quero que o Senhor transforme toda essa angústia de viver em prazer para viver no nome de Jesus. E nessa noite, Deus amado, eu recebo o Teu Espírito Santo. Renove em mim os dons e a aliança com o Senhor nessa noite. E eu quero não só viver, mas eu quero transbordar vida àqueles que estão no meu entorno. No nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém. Eu vou orar ainda por você. Bendito Espírito, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Onde nós podemos enfatizar a vida, a esperança, a companhia, a presença do Senhor. Deus amado, eu clamo para que o Senhor toque agora cada pessoa que atendeu esse apelo aqui no nome de Jesus. Cada um para a glória do Senhor. E eu clamo agora por saúde e vida sobre esses no nome de Jesus. Sobre as nossas crianças e adolescentes, anciãos, sobre aqueles que estão passando por momentos difíceis, de culpa ou de desesperança como o carcereiro ou Judas, que o Senhor gere algo novo neles para a glória do Senhor. Repreendendo no nome de Jesus o intento de morte e ministramos vida sobre os teus servos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo e eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?